Olá! Hoje eu vou te contar mais sobre o Brainstorm Coffee. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer experimentar. Quer saber mais? Então vem comigo! Brainstorm Coffee é uma super fórmula à base de café que ajuda no foco, na concentração e na disposição física. Ele é muito bom para ser consumido pela manhã, antes do treino, do trabalho ou se você está querendo focar nos estudos. Isso porque ele traz os benefícios da cafeína, mas sem a sensação de ansiedade ou cansaço depois de um pico de energia. O motivo é que combinamos cafeínas de fontes 100% naturais, como o extrato de café, de chá verde e de guaraná, ingredientes como o gengibre tailandês, que prolongam a sua ação no organismo por até 5 horas e vão reduzindo gradativamente. E tem mais! A energia que ele proporciona não é apenas cerebral. Ingredientes como a coenzima Q10, a L-caritina, as vitaminas do complexo B e o TCM isolado em C8 participam diretamente da produção de energia das nossas células, um processo fundamental para nos sentirmos mais dispostos e com mais vitalidade. Sinergia é a palavra-chave para essa fórmula e intensidade também. Com um blend de cafés especiais e sem adição de adoçantes, o Brainstorm Coffee proporciona um sabor apurado e conquista os paladares de quem gosta de um café puro e intenso. Por fim, vale a pena destacar que o Brainstorm Coffee tem apenas 26 calorias, alto poder termogênico e não causa pico glicêmico. E aí, ficou curioso? Acesse nosso site e experimente!